Se eu tô bem E quando mando as coisas por aqui Pois é sério de paz não responde ninguém Na realidade parte difícil pra mim Jesus não quer contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se eu tô bem Ou me lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro quando está difícil pra poder E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ele pede em mim Mas pra mim sabe das perigas que eu trago E alguns tão prontos que são tuas E nunca me vejo a castiga E quando me perguntam Eu deixo como eu passei Você pode me responder, Senhor? Diga, eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Porque tem um homem que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem ou mais que não está Como se vê o ser que vai me dar Eu tô bem E quando alguém me perguntam se eu tô bem Eu lembro quando está difícil pra poder Eu faço um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ele pede em mim E quando alguém me perguntam se eu tô bem E quando alguém me perguntam se eu tô bem Eu tô bem E quando alguém me perguntam se eu tô bem E quando alguém me perguntam se eu tô bem E aí É que a Tua presença me faz Eu em meio às ferras Fica em paz É que a Tua presença ela faz O poder se aprestar e ficar em paz É que a Tua presença ela faz O poder se aprestar e ficar em paz É que a Tua presença ela faz O poder se aprestar e ficar em paz É que a Tua presença ela faz O poder se aprestar e ficar em paz O poder se aprestar e ficar em paz Você tá bem?